O Reino Unido realiza hoje, 4 de julho, eleições para o seu parlamento. Essas eleições estavam previstas originalmente para outubro e foram antecipadas pelo primeiro-ministro Isshusunak, agora para o dia 4 de julho, na expectativa de que a condição, o cenário econômico do Reino Unido melhorasse e ele pudesse, de alguma forma, garear mais assentos no parlamento para recompor a sua condição de governar. As coisas não funcionaram dessa forma, a rigor, nem para o Isshusunak, nem para o Partido Conservador, e eu vou demonstrar como é que isso se deu. De toda forma, quais são os personagens desse drama eleitoral? Em primeiro lugar, o próprio Isshusunak, que, além de primeiro-ministro, é líder do Partido Trabalhista e, portanto, responsável por suas estratégias eleitorais, e, do lado da oposição, o Gordon Starmer, que é membro da Câmara dos Comuns atualmente e líder do Partido Trabalhista. Uma coisa muito importante, se observar na condução que tem feito o Starmer, é que ele mudou a pegada da gestão anterior, do Jeremy Corbyn, que era uma pegada mais à esquerda, era uma pegada mais radical. A rigor, o Starmer conduziu o Partido Trabalhista para uma espécie de centro político, não que tenha deixado totalmente as bandeiras tradicionais do partido, mas, a rigor, ele fez uma convergência para o centro, para ampliar a base eleitoral do Partido Trabalhista, e, aparentemente, isso deu muito certo. Os temas principais da campanha eleitoral agora no Reino Unido são, em primeiro lugar, a questão econômica. O Reino Unido tem tido um desempenho econômico bastante modesto e isso ficou na conta, tem ficado na conta do Partido Conservador. Além disso, o Reino Unido tinha uma instituição incrível, que inclusive serviu, tem servido de exemplo ao mundo, que é o seu Sistema Nacional de Saúde. Mas, mais recentemente, esse serviço tem funcionado muitíssimo mal, a fila de espera para todo tipo de coisa, muitas vezes os noticiários locais veiculam situações em que pessoas esperam por ambulância sem conseguir atendimento e, portanto, esse foi um tema de campanha significativo que aflige as pessoas nas suas vidas imediatas, vamos dizer assim, tanto quanto a economia, porque, voltando a esse ponto da economia, houve um aumento de preços de energia, enfim, há questões envolvendo o custo de vida, carestia, aumento de aluguéis, enfim, são coisas, esses dois recortes, né, economia e saúde, que, obviamente, dizem respeito de forma muito imediata à vida das pessoas. Outro tema que, de certa forma, esteve presente na eleição e tem estado no debate já de longa data, em particular na partida aqui da administração do Sul, é o tema migratório, né, os conservadores tentaram impor uma agenda, vamos dizer assim, ao Vindonido, que era bastante limitante no que se refere à imigração, tiveram uma série de, adotaram uma série de políticas que não caíram tão bem, assim, na compreensão popular, houve tentativas, primeiro, de conter os imigrantes em países de asilo, fora do Reino Unido, evidentemente, na África, depois houve tentativas em deixar a população já, que já havia ingressado no Reino Unido, em parques, por exemplo, né, em parques-hotel, que, de alguma maneira, separavam as pessoas dos imigrantes ditos ilegais do continente e coisas dessa natureza, isso não andou muito bem. Além disso, há uma questão ambiental que se demonstra importante, porque a gente está num cenário de emergência climática e os conservadores, sob liderança do Sul, que deram passos atrás, isso também não foi muito bem recebido pela população. Bem, o resultado dessa, primeiro, das estratégias de cada um dos partidos, né, e do modo como cada qual paga a conta do que, na percepção do eleitor, são os grandes problemas do Reino Unido, conduzem a uma enorme maioria do partido trabalhista, revertendo o cenário no qual os conservadores governaram, até aqui, 14 anos, né, e essa maioria que vai ser obtida pelo partido trabalhista, ela é gigante, porque se fala, as projeções são de alguma coisa com 431 assentos para os trabalhistas e 102 assentos para os conservadores, observado aqui, salvo o equívoco da minha parte, que o resultado desta proporção, uma diferença desta proporção, não acontecia no Reino Unido desde 1832. O que a gente pode concluir disso que se passa, né? Bom, primeiro, óbvio, né, há uma mudança de orientação política no Reino Unido, que havia se inclinado para o conservadorismo de maneira bastante intensa, com atos como o Brexit, né, mas, enfim, há uma guinada para bandeiras que são mais progressistas, se a palavra própria, né, a situação, mas isso tudo com um preço, porque, no final das contas, o Rodensternand conduziu o partido para essa posição mais centrista, o que significa dizer que ele não tem propriamente uma agenda que possa modificar substancialmente, pelo menos, penso por eu a essa altura, né, vamos ver como é que se desenrola, ver dos trabalhistas, mas, por ter conduzido a plataforma do partido ao centro, não há medidas de natureza mais radicais que possam mudar de maneira significativa a percepção que os ingleses, na verdade, os eleitores do Reino Unido, né, porque é mais amplo do que apenas a Inglaterra, a questão, mas a percepção deles do modo como vivem nesse momento me parece que tem uma tendência de não ser alterada de maneira radical. Isso tem, na verdade, um preço, porque o que a gente tem observado é que, à medida que os partidos mais da esquerda migram para o centro e criam uma quase que indiferenciação mais objetiva entre políticas conservadoras e progressistas, acaba havendo na cabeça das pessoas uma confusão, a frustração aumenta porque os dois lados da balança, os dois oponentes mais selecionais, diria-se, centro esquerdo e centro direita, acabou não tendo uma diferenciação muito grande, e isso tem sido, a rigor, tem criado as oportunidades para que os extremos, em particular a extrema direita, prospere. E o Reino Unido, como grande parte dos países do mundo, tem candidato já muito bem estabelecido em algum momento do tempo, aproveitar essa deixa e tentar tomar o poder político para as agendas da extrema direita, como, por exemplo, e por sinal, ocorre nesse momento na França, em que Marine Le Pen se aproveita desse centro político que não muda objetivamente a vida das pessoas que estão gusteadas com o modo como vivem e acaba tendo uma expressão política muito significativa, lembrando que o partido da Le Pen, o regrupamento nacional atingiu os níveis eleitorais mais elevados de toda a história e é possível que na França a extrema direita venha a governar pela primeira vez depois do fim da Segunda Guerra Mundial. De toda forma, como disse, a vitória, e aqui no sentido conclui, a vitória dos trabalhistas na Inglaterra é avassaladora, mas é preciso ir com muita cautela com isso, porque, a rigor, o partido precisa passar por uma espécie de teste de realidade para ver se, de fato, se modifica a percepção que a população do Reino Unido tem de seu governo e das agendas que esses governos mobilizam. é esperar para ver e torcer para que não haja no Reino Unido a facilitação, vamos dizer assim, para que o descontentamento se transforme em uma adesão bastante significativa às propostas da extrema direita.